Música Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, eu espero que estejam todos vocês bem. Hoje estamos iniciando mais um vídeo de World Warships. Como havia prometido no vídeo passado, estaria trazendo um vídeo do Cruzador Azuma. Bom, e aqui estamos com ele. Bom, vou falar um pouco desse Cruzador antes de iniciarmos a nossa batalha. Bom, vamos começar com a blindagem dele. Bom, aqui podemos ver, vamos já falar uma coisa que já é meio negativa nele. Vamos falar sobre a blindagem dele. Você pode ver 25mm, aqui já é 27mm, 25mm de novo. Vamos colocar na média, 25mm. É um Cruzador com a blindagem de 25mm. E isso não é muito bom, muito bom. Além dele ser um Cruzador comprido, ele pode tomar muito dano, principalmente com concha de penetração. E isso é um grande problema. Que nem você pode ver, aqui nessa parte de baixo dele, vem ligando daqui, 175mm. Aqui, 40mm. Depois, 27mm. 40mm, né, de baixo. 40mm. Então, você pode ver que vamos por aqui, torpedos que tem um nível mais abaixo, que não é na flor da água. Pode dar um dano a mais ali, naquela parte, que no caso são os contra-trupedeiros asiáticos, eu acho. Ah, não, não. Da Pan-Asia, ó. É, Pan-Asia. É... Bom, continuando. Infelizmente, é um Cruzador que toma muito dano, muito dano mesmo, galera. É... Tanto... E é fácil de incêndio também. Isso é uma coisa negativa nele. Porém... Vamos deixar de falar isso. A sobrevivência dele, os pontos de vida dele, é muito bom. A gente não pode reclamar disso. Ele tem bons pontos de vida. 58.350, não é pra qualquer um. Ele tem uma redução de 22% de dano contra-torpedo. Ajuda bastante, principalmente naquela parte que eu falei, na lateral desse Cruzador. A artilharia dele é muito boa também, a artilharia dele. Ele é forte. Bem forte mesmo. Bom, aqui estamos falando do projeto do reload da bateria principal de 20 segundos. É um tempo ao qual eu acho muito grande. Devia ser 15 ou 18. Por aí, nessa faixa. Mas eu creio que não precisava chegar na casa dos 20. Ó, o tempo de virada a 180 graus e 31 segundos. Ela é lenta. Ela é lenta. Eu acho bem lenta. As torres pra virar. A dispersão é de 210. Ele não dispersa tanto se for pra, vamos supor, não acerta a porcentagem diferente de alguns cruzadores. Ele dispersa, mas não chega a ser tanto assim exagerado, né? Mas dispersa. Continuando. A concha HE é de 5.100 pontos de dano. Nossa, eu ia falar de vida. Falei, ah, tá certo, né? A de penetração já não é tão, né? Vamos supor, forte, assim. É 8.650 penetração. A chance de incêndio ao alvo provocado com projetos HE são de 15.5%. Aí você vai lá no capital e você coloca a concha ser mais incendiária. Aí você vê que o bicho vira um molotov, né? Bom, vamos lá. O alcance máximo dele é de 22.1. Isso que eu fiz a modificação nos equipamentos. Beleza, galera? Eu fiz essa modificação. Por quê? Por que que eu fiz? Uma coisa que... Eu nunca fui muito de jogar com cruzador. Vocês podem ver a maioria dos vídeos que eu sempre faço é tudo com encoraçado. Então eu sou bem acostumado com encoraçado. E não é muito bom. Mas mudando de assunto... Não falei nada. Então eu vou... Como eu estou muito acostumado com distanciamento em batalhas, então eu vou quebrando isso aos poucos a poucos. Eu apanhei bastante com o Seatley, né? Então vocês viram que não foi muito fácil, né? Não falem nada. Bom, aqui já falamos já. A bateria secundária dele é razoável também. Não é razoável não. É boa. É 5.3. Eu gostei da bateria secundária dele também. É 3 segundos para carregamento. Efezante aéreo é 84, uma porcentagem total, né? Aqui, ó. Você pode ver a explosão de danos de projetos. São 1.470, dando contínuo 261, reforço do setor periotário 50%, alcance do disparo 5.8 km. É bom. Muito bom. Ajuda bastante. A manobra dele de virada tanto para a esquerda quanto para a direita é muito bom também. Ele responde muito rápido. Por ser muito grande, eu achei. Falei, nossa, esse daqui vai ser um encoraçado para virar. Não, gente. Ele é muito bom. Já passei alguns apuros que eu vou falar para vocês. Ele me surpreendeu nisso. A velocidade dele é 34 nós. Muito boa a velocidade dele. E o contamento, por ser gigante. Sério. Eu passei perto do GK. Meu, dá uma impressão que ele é um pouco maior que o GK. Olha que o GK é grande, hein? Ah, passei. Olha que ele é grande. Ó, GKzão, gigantão. Aí você vai para esse acruzador, meu. Olha o tamanho. Olha o tamanho do bicho. Dá uma impressão que ele é maior que o GK. O Yamato é nem isso que fala, né? Ele perde para o Yamato brincando. Então, o ocultamento dele é até bom. Até bom. Bom. Vamos para o equipamento dele. Falar sobre o equipamento. Aqui temos os consumíveis. Temos o disparo defensivo. Eu vou mudar para a hidráulica. Vai me ajudar bastante nas batalhas. Ainda mais agora que temos mais contra-torpedeiros do que cruzadores, entre vários outros navios. Aeronaves de detectação. No caso, é a aeronave de batedor, né? Que aumenta o alcance. Ah, é verdade. Deixa eu falar uma coisa. Quando você compra ele, contando com o batedor, se eu não me engano, dá 19 pontos alguma coisa de alcance. Sem você colocar esse negócio aqui, ó. Sem você colocar a modificação do sistema de controle de tiros do canhão. Sem você colocar ele. Ah, galera. Na atualização, não sei se vocês estão por dentro. Dá para trocar aqui, ó. Então, eu vou colocar você no i. Vou deixar você... É, vou colocar você aqui. Esse aqui, ó. Fica bem melhor. Né? Ficou bem bonitinho. Beleza. Aqui, eu coloquei a modificação do paiol. Até porque do tamanho dele e como ele é muito frágil. Não sei se vai me ajudar tanto, mas ajuda, né? 70%, né? Não dá para tomar aquele kill devastador. Eu coloquei sistema de proteção contra sistema de fogo, que ele toma muito dano. Eu coloquei a modificação de mira, como aumenta o alcance dele. Então, eu precisaria mais de foco, né? Eu poderia ter colocado esse daqui, mas eu falei... Ah, mas vamos fazer um negócio de mira mesmo, né? O sistema de controle de chamas, eu coloquei, né? Bem melhor. Eu ia colocar a modificação de pulso, que aumenta 50% na arrancada dele, né? Quando você vai andando. Mas eu falei, é melhor colocar no incêndio, que sai mais na vantagem. De questão de manobra, a gente se vira mais. Sistema de vigilância de torpedos, não acho tão necessário. Se for para morrer para torpedos, você morre logo uma vez mesmo, porque não tem o que se fazer. Olha o tamanho desse navio. Se fosse um pequeno, até daria para, né? Dá para fazer alguma coisa, mas não é. O sistema de ocultamento, eu achei bem melhor, bem mais vantagem para ele. Vamos lá, a caixa de direção, é virado o tempo de leme, né? E o tempo de conserto da caixa de direção. Quando alguém dá um dano, ou um torpedo, ou quando acerta projetos na caixa de direção. Daí diminui 80%. Sistema de modificação... Modificação do consumível do navio. Que no caso, o tempo de ação dos consumíveis dura mais 10%. Bom, eu ainda prefiro pela modificação de ocultação, né? Bom, aqui que é uma coisa muito interessante. Eu poderia ter colocado esse daqui, o tempo de carregamento da bateria principal, menos 12%. Sim, poderia, tranquilamente. Lembra que eu falei, se eu colocasse, eu ia perder no tempo de virada. E se eu colocasse o tempo de virada aqui, ia dar quase a mesma coisa. Mas só que ele ia ter um reload muito mais rápido. Ia ter um aumento só de... Aqui é 15% que é aumento. Aqui... 2% só. Então, eu falei, ah... Como eu quero a distância, e como eu falei, como eu estou acostumado. Então, eu preferi assim. Caso eu mude futuramente, eu mudarei. Sem nenhum problema. E aqui, né? Que aumenta o alcance, tanto da bateria secundária, como a anti-aérea. Bom, o Azuma. Bom, ele está aqui, está aqui. O Capitão. Que é uma das coisas importantes, né? Que é a habilidade do comandante. A resistência aqui, eu coloquei no... No tensão preventiva, né? Para não ficar dando toda vez. Ah! Sua torreta principal está incapacitada. Que isso e aquilo. Aí, eu coloquei o giro, né? Dela mais rápido, né? Comenta a velocidade de rotação dos canhões e da bateria principal. Aqui, o ataque, eu coloquei esse daqui. Fuso de inércia para projetos HE. Leandro, está marcado o X, né? Para colocar. Dá para colocar, mas só que a porcentagem vai ser bem menor. Vai ser 12,5. Se eu não me engano, é 50% da porcentagem. Nossa, a porcentagem dá porcentagem. É. Brincadeira, né? É. Vai vendo. Futuramente, eu pretendo colocar o... A prevenção de incêndios. E... O... O... Consumíveis, né? Aumentar pelo menos um de cada. Ajudaria bastante. Bom, galera. De demais é só. Partiu? Batalha? Bom, vamos lá. Vamos ver o que nós conseguimos fazer com esse cruzador Azuma. Vamos ver se a gente pega esse camarada novato que chegou aqui. Bom. Nossa, já está vindo aquela chuva de torpedo já. Nem começou o jogo já. As caras já vêm. Opa! Um incêndio. Já podemos ver já. Um dano considerável. 6k já. É. Ele é bom. De HE. E isso nós podemos ver. Vamos ver que... O que que isso irá nos reservar durante essa partida. Bom, como eu disse. Eu não sou lá muito bom de cruzador. Vamos ver o que que dá pra fazer aqui. O meu medo de chegar perto é que ele toma muito dano. Esse é o problema. Bom. Vamos lá. Vamos tirar. O cara já apagou já. O negócio estava pegando fogo. O cara já apagou. Já um incêndio já que eu provoquei. Ele brincadeira comigo. Eu vou falar pra você. Que tempo, viu? Opa! Mais um. Isso é muito bom. Eu estou gostando. Eu estou gostando. Eu espero que os parça não morrem. Se vai, você não vai pegar na montanha. Vamos lá. Olha. Ainda pegou incêndio no Dedê ainda. Está de brincadeira comigo. Esse negócio é pra lá de especiar. Estou feliz. Estou feliz. Estou feliz com a sombra. Vamos ver. Caraca. Eu vou morrer. Meu Deus. Para ter que errar. Tem que... Tem que destruir esse Dedê. Senão, ele vai... vamos ver o que vai dar para fazer nessa partida olha como é que a secundária do Palmer vai comendo solto o negócio de novo a chuva de torpedos se eu não me engano está vindo um novo cruzador agora é o Kitagami vou ver se consigo achar o nome dele mas é uma apelação de 40 torpedos só que é 20 de cada lado mas mesmo assim não deixa de ser 40 torpedos se o cara virar o cruzador já dá um problemão todo mundo já sabe alguém tem que ver alguma coisa para os encoraçados porque não está muito fácil também não alguém precisa ver isso bom o dedezinho aliado nosso está vindo para o nosso lado já vai ajudar um pouco já vai chegando junto os parceiros não dá para ver ali acho que é perigoso pegar ainda vamos até com quantidade de fitas incendiares consideráveis agora somou mais uma para nossa equipe cara pega incêndio muito fácil muito mesmo dá uma raiva quando os caras somem consegue nem sabe o que fazer e esse quando não tem uma montanha na frente se a gente pega esse camarada aqui que ele é um problema também nossa tiraram o dano dele que ia falar para você fiquei até com bom se foi o pomer nossa já era menos um agora vamos tentar se livrar desse camarada aí ah sobre o que eu tinha falado sobre a dispersão ele dá uma dispersada mas só que não é tanto também olha só vamos dar uns tiros com o HE para ver como é que HE não né com penetração como é que ele funciona bom acredito eu se eu tivesse atirado com o HE tinha dado um pouco mais de dano mas eu acredito que com a penetração se você estiver bem perto do aliado do aliado os caras já vão banir quando você estiver perto do inimigo dá para tirar um dano considerando vai lá agora foi até um pouco melhor do que da outra vez nossa eu estou querendo atirar nos parça deixa os caras ouvir isso hehehe vai 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 vamos cortar para a HE que é melhor vai não sei se eu uso a He idron ou é eu uso a He idron eu preferia o Hadar Eu daria mais E eu acabei colocando o suporte antiaéreo De jeito de ter saído É um cabeção Caraca Tirei muito feio ali Eu acabei de conseguir pegar ele Já era ainda Bom, já estamos com um dano Bom até né Na média Do exigido Com o HE Ele dá muito mais dano Não tem nem comparação A única coisa que estraga nele É o reload mesmo da bateria principal Podia ser igual ao Minotaur Nossa Aí sim os caras iam Pedir por Um Nerf gigante mesmo Apesar né O Minotaur Ele tem aquela apelação dele De reload Eu acho que é de 2. alguma coisa Ou 3. alguma coisa É mas Mas Em questão de defesa Ele é mega hiper fraco também né Qualquer Qualquer tirinho já vai 2 3 cidadela dele Isso de cruzador Já joguei com o cruzador atirando nele Qualquer coisinha já vai cidadela Joguei já no teste público já Então Nossa Não dá nem graça Vamos ver se a gente pega essas camaradas daqui Finalista já Eles estão com pouca vida Opa Isso é isso que eu gosto Olha aí Já teve resultado Já um já foi Já com incêndio Já morreu E por incêndio Incêndio Vai se pega aquele camarada lá Esse moçacho Dá até medo dele Pega ele ali O batedor ficou uma apelação né Ficou em amato da vida né 26.6 parece que é Nossa Não sei brincar direito não Já pegou já Já destruiu algumas defesas dele Tirar um pouco mais pra cá Acho que vai ser bom Bom eu acho que daqui a pouco Vou ter que sair daqui Senão não vai dar muito mais alcance Mas Opa Olha isso Nossa Ah O cara ficou bravo agora Olha lá Ele tirou em mim Haha Sabe Esse cara não deixa nada ali Olha lá Errou Nossa Galera tem que ficar um pouco bravo Galera tem que ficar um pouco bravo Olha galera Já estamos indo para 100k de dano Já Com a suma Com a suma A suma A suma A suma A suma daquilo Na doença Que tipo Bom agora eu vou ter que tomar cuidado aqui né Agora sim que eu estou Bem na mira mesmo Ainda mais esse parceiro aqui Tem que ficar esperto com ele Ainda Ainda tomei um dano dele Inacreditável Foi o próprio Azuma Nossa Foi só uma salva só Ele já destruiu eu por inteiro Não deve ter dado nem graça Não deve ter dado nem graça Deixa eu já virar Ai Que Um Dois Três Ai 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 Foi uma cidadela Com certeza Tá vindo mais ela Do Musashi Bixi Ah Nossa Não vale né Pô louco A apelação dos caras Vamos ver se vai ser tão bonzão assim Tem que dar um incêndio Pelo menos se dá um incêndio Fico feliz Tem que pegar mais um incêndio Tá precisando de uma marca de 120 danos Ah Vai pegar na montanha Nossa Que chato Se pegar esse dele Tenho certeza que ia dar mais um incêndio O pessoal já tá capturando a área do inimigo parece Já Já estão já Esse cara Vamos ver se nós Tem que estar com sorte Vamos lá Se eu conseguir matar ele Vai dar bom Vai dar bom Vai dar bom Ah só um foi Nossa errou ainda Nossa Se eu tivesse atirado tudo na hora Um pouquinho mais pra baixo E ia dar bom Vamos ver Ele tá quase morrendo Ah começou a recuperar a vida Ah eu vou falar pra você Vem Que força Olha como é que o Pomer Atira com a secundária dele Achei que esse cara já tinha morrido Tá vivo ainda Deixa pra mim 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 É meu Deixa pra eu Vai 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 Isso Muito Muito obrigado Estou muito feliz Olha galera Estamos até com Boas fitas de incêndio Boa quantidade Vamos ver quantas que vai dar Vamos ver se a gente consegue pegar esse camarada aqui Vamos dar um suporte pro destroyer Suporte Não sei se isso vai dar bom não Mas vamos tentar né Eu acho que depois eu acho que eu vou mudar pra Isso Vou mudar pra penetração Quem sabe eu não consigo tirar uma cidadela O louco mais Tô bom dando até dele agora Ele vai virar Ou ele vai morrer pra outra Uma coisa tem que acontecer Que louco Como isso Como isso Tá errado né Não gostei desse não Eu acho que tem Eu acho que tem Um destroyer Lá na nossa base Também Espero que eu to muito longe Até ir lá Oh Você ta mostrando então Cara meu É um problema Esse encuraçado Ah Agora foi um dano bom até Nossa ele vai morrer pros torpedos Fica vendo só Ele vai continuar marcando ali Bom apesar se ele continuar aí de ré Não vai mano Bom apesar que ele já ta tarde Vai começar pra frente Ó pegou incêndio Se ele apagar o incêndio Ele ta ferrado Se pegar um torpedo Apesar de eu acho Se pegar um torpedo Ele já era Apagou meu incêndio E tal Enfalecimento Você vai morrer pro torpedo Destruiu o dedo Agora sim Viu a batalha agora Musashi Olha o que esse camarada vai fazer Será que vai dar bom? Será que vai dar bom? Pelo menos um torpedo Para ele ficar tranquilo Não Não pegou Isso É uma má noticia Não consegue mirar Não consegue mirar direito Olha a cara da trabalho Olha só como é que O navio apanha O navio apanha Ai meu deus E ele ta vindo em frente pra mim Não to gostando muito disso não Vai dar ruim esse negócio aí Não vai dar muita coisa boa não Pessoal Deixa eu colocar minha secundária Também Se ele ia ter boa Pra que meu? Achei que era da frente Sempre que fica incapacitada da frente Foi a de trás Nada a ver agora Chuva de torpedo no camarada Não sei de onde ta apresentando torpedo Assim Achei que tem uma frota Um torpedo Pra me ajudar E uma salva inteira Pra me ajudar mais ainda Bom Pelo menos esse me deixa Mais tranquilo Bom agora falta só Um dedezinho Pobre Coitado Onde será que ele ta? Lá no canto Vou fazer uma vigância aqui O cara queria passar por cima O Edmil Quero ver se da pra passar por cima dele O cara deve ta olhando O que que você ta fazendo? Pra capturar a área Pra ajudar um pouco mais Já era? Achei Que fácil Que fácil Uuuu Aí é só Meio milhão Sete mil Algumas bandeirinhas As bandeirinhas E cinquenta mil Opa Meu conteininho Ta quase pronto Aí eu já vou liberar Comandante Mais uma vaga Aço é muito bom Carvão também É mais isso mesmo É assim Conterno é bom Ainda mais quando é o prêmio Ainda Vamos ver aqui Aham É Vou ver aqui ó Se eu fiquei pelo menos Em segundo lugar Ta bom Ta bom Ó O pomer representou O pomer Já chegou representando O cara não tem medo De nada mesmo não É mais rapaz O dedezinho que tava escondido Também representou hein Primeiro na Na liga classificatória Do tier oito Vamos voltar Bom galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje É Eu vou ficando por aqui É mais um vídeo rápido mesmo Pra não deixar Né Me rodando muito tempo Bom É isso aí Fique com Deus Um forte abraço E Até mais No próximo vídeo Né O que será que pode ser o próximo vídeo Né Vamos ver né O que nos aguarda Talvez esse camarada aí né Vamos deixar para o próximo Tchau Tchau